Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag. Eu sei que vocês adoram tag, eu também adoro responder, só que não é fácil achar uma tag bacana para responder aqui para vocês. Eu vi essa tag em alguns canais, quem traduziu e adaptou essa tag das gringas foi a Bia, a Beatriz Paludeta, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo e eu vi também no canal do Bruno, do Navegando e da Vitória, a Vitória 12. Então agora eu vou mostrar para vocês, eu vou falar sobre livros que eu tenho na estante. O nome da tag é Você Tem Esse Livro? Eu não vou falar sobre sinopse, sobre a história em si, eu só vou mostrar os livros e falar se eu tenho ou não tal livro na minha estante. A primeira pergunta, você tem um livro infantil? Tenho alguns, não muitos, não tantos quanto eu gostaria, mas o que eu mais tenho a preço é A Ilha Perdida. Já li várias vezes esse livro, li para os meus filhos, eles leram sozinhos também e não tem como não se encantar por essa história, se você tem mais de 20 e poucos anos, 30 anos, provavelmente, muito provavelmente você já deve ter lido A Ilha Perdida. Pergunta número 2, um livro que você não entendeu? Eu não entendi o que o autor pretendeu com esse livro, eu estou falando da Pequena Caixa de Gwendy, eu li recentemente desse livro, é um livro do Stephen King juntamente com o Richard Schismar e conta uma história de uma menina que recebe uma caixa de um homem misterioso e eu fiquei sem entender qual era a moral da história, o que o Stephen King quis passar para o leitor com essa história, não curti muito, se vocês quiserem entender melhor, tem resenha dele aqui no canal. A pergunta número 3, você tem um livro baseado em outra história fictícia? Não consegui encontrar na minha estante, posso até ter assim, mas eu não consegui me atentar a um livro com esse tema. A pergunta número 4, você tem uma série que não finalizou? Tenho várias até, eu não sou a fã número 1 de séries, então não me venha com séries e uma das que eu li, li apenas o primeiro livro, é Harry Potter, vocês podem me criticar, mas não desceu para mim, não que eu não goste, eu adoro Harry Potter, eu gostei dos filmes, eu assisti acho que uns dois, aquelas bem amei, o Harry Potter foi o número 1, só que não. Eu gosto do Harry Potter, só que não sou uma fissurada, doidinha por causa dele, mas é gostosinho. A leitura é bem gostosinha e quem não lê o Harry Potter quer atirar a primeira pedra, né? Mas é uma leitura que não me instigou a continuar lendo a sério, eu só li o primeiro livro mesmo. Eu acho que um pouquinho do segundo livro, mas parei por aí. A pergunta número 5, você tem um livro esgotado? Eu acho que não, então a resposta é não. Pergunta número 6, você tem um livro edição de bolso? Tenho alguns e o que eu escolhi para mostrar aqui para vocês é um chiclete, o diário de Bridget Jones. Eu sei que todo mundo conhece pelo menos o filme da Bridget Jones, da Renée Z. Weger, mas não sabe que tem livro. Então eu li esse livro, ele é todo contado em uma espécie de diário mesmo, é bem divertido, bem gostoso. E é um diário da Bridget, assim, bem legal. Para quem curte chiclete, não pode deixar de ler, vale a pena pra caramba. A pergunta número 7, um livro de um autor usando o pseudônimo? Eu tenho mais de um, mas o que eu peguei para mostrar para vocês é um bem novinho na minha estante, que é o Branco Letal, escrito por Robert Galbright, que é o pseudônimo da J.K. Rowling. Esse livro é de uma série, é da série O Chamado do Cuco. Eu vou receber todos os outros livros da editora Roco, então eu quero ler na sequência. E breve, não sei quando, eu chego nesse aqui e todos vão ter resenha aqui no canal para vocês. A pergunta número 8, você tem um livro ilustrado? Tenho, mas o mais fofo que tem na minha estante, que eu quis mostrar para vocês, é esse da Dark Side, é o Fantástico Alfabeto Lovecraft. Então é um livro infantil ilustrado, ele tem as ilustrações mais fofas que você pode imaginar. Cada letra do alfabeto é um personagem e a ilustração é sensacional. Aqui ó, A de Abdul Al-Zahed, o árabe louco, que tudo lê e tudo escreve. B de bode negro do bosque com mais de mil belos filhotes. É muito fofo esse livrinho, sem contar que ele é lindo. A pergunta número 9, você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Eu tenho vários. A Santa Aliança é um deles. Eu recebi esse livro há alguns anos atrás, da editora Tordesilhas. É um thriller policial com bastante investigação, mas eu não sei exatamente do que se trata, eu nunca li nenhuma resenha sobre esse livro, eu nunca nem vi a outra pessoa falando sobre ele e nem nada sobre ele na internet e nem fora dela. Mas eu tenho vontade de ler, porque a capa é tão bonita, quem sabe um dia, né? A pergunta 10, você tem um livro que foi adaptado para a TV? Muitos também. Esse é o livro da Liane Moriarty, Pequenas Grandes Mentiras, que foi adaptado para a HBO, uma série de TV. Eu não assisti a série, eu não li esse livro, é o único livro da autora que eu não li, eu quero muito ler, eu vou tentar ler ainda esse ano. Ai, se eu falo assim ainda esse ano, mas falta tão pouco, porque passa tão rápido. Falta metade do ano, tudo bem, mas passa voando. Mas eu pretendo sim ler esse livro este ano ainda. A pergunta 11, um livro escrito por alguém famoso por outra coisa? Eu escolhi um livro de um ator que eu adoro, que é o Paulo Gustavo. Quem nunca assistiu esses filmes dele, vale muito a pena, você ri muito. Minha Mãe é uma peça, então ele escreveu o livro sobre o filme da Dona Hermínia. Já nas primeiras páginas, você mija de rir, é muito engraçado, é hilário. Quem gosta de livros engraçados para morrer de rir, não pode deixar de colocar isso aqui na lista, que é divertidíssimo. Pergunta 12, você tem um livro autografado? Tenho muito menos do que eu gostaria, mas assim, um muito especial é Suicídos, do Rafael Montes. E tem uma dedicatória assim maravilhosa, e só os entendedores entenderão. Aqui tá escrito assim, Ju, não me tema. Beijo, Alessandro. Xizinho, Rafael Montes. Só entendedores entenderão, porque a última linha, a última frase desse livro é, assim, uma das coisas mais impactantes que eu já li na minha vida. Só você lendo pra tentar entender, e uma dica, nunca leia a última página desse livro antes de chegar até ela normalmente, beleza? A pergunta 13, você tem um livro de poesia? Não tenho muitos, mas eu achei esse daqui na minha estante. É o livro Poesia Falante Arte Pensante, do Gui Hortolan, publicado pela editora Chiado. É um livrinho nacional, tem umas poesias assim, esses formatos diferentes, é muito legal. Ó, aqui em formato de caracol. Eu não sou, assim, a pessoa que mais lê poesias, na verdade eu não leio nada, mas é por falta de oportunidade mesmo, porque tem algumas, assim, muito interessantes. Tem umas ilustrações bem bonitas também. A pergunta 14, você tem um livro com selo de prêmio? Eu escolhi pra mostrar pra vocês Nossos Dias Infinitos, publicado pela Morro Branco. Esse livro é uma coisa, assim, incrível. Ele é a coisa mais chata que tem, quase até a metade. Ele é muito enfadonha, vou ser bem sincera. Mas depois da metade, ele cria uma história, assim, tão incrível, tão magnífica, que é inesquecível. Eu amei demais esse livro, eu esqueci completamente dessa metade, que é chata, que é enfadonha, porque a segunda metade supera qualquer chateação que possa ter sido o início. Nossos Dias Infinitos, esse livro foi ganhador do Desmond Elliott Price. Muito bom mesmo, vale muito a pena. Pergunta 15, você tem um mesmo livro em duas versões? Eu escolhi O Pequeno Príncipe pra mostrar pra vocês. Essa é a versão da geração editorial, é uma capa dura, é um livro lindo. Tem um vídeo aqui no canal mostrando ele em detalhes, ele é maravilhoso mesmo. E esse aqui a minha filha ganhou... Opa! Esse aqui a minha filha ganhou na escola, por ser a melhor leitora da sala de aula. Ai, que lindo, que amor. É uma fofura também, ele é menorzinho, mas tem as ilustrações, é uma graça de livrinho. Então essas são as minhas duas versões de O Pequeno Príncipe. A pergunta 16, você tem um livro de contos? O meu favorito de contos, o meu favorito do autor Stephen King, com certeza, pelo menos dos que eu já li até hoje, é O Escuridão Total Sem Estrelas. O que é o conto 1922? O primeiro conto deste livro? Nossa, sensacional. Sem mais comentários. Tem resenha aqui no canal dele também. 17, você tem um livro em outra língua? Somente em outra língua eu não tenho, mas eu tenho um livro que é bilíngue, é a edição Grandes Esperanças, é a edição da Landmark, ela é em português, até a página 291 em português, aí depois começa a história em inglês, a partir da 292. É muito interessante essas edições bilíngues para quem quer treinar a língua, né? É super bacana. A pergunta 18, você tem um livro que se transformou em filme? Tenho muitos, mas eu escolhi um que eu nunca falei aqui no canal, eu acho que eu fiz resenha no blog antigamente, é o livro Uma Longa Viagem, do autor Eric Lomax. É uma história verídica contada pelo autor, que ele passou... Ele passou maus bocados na Primeira Guerra Mundial e se transformou no filme de mesmo nome, Uma Longa Viagem, com o Colin Firth e a Nicole Kidman. Não assisti esse filme ainda, mas a história é maravilhosa, é muito triste, muito angustiante, assim como todos os livros de guerra que eu já li, que eu conheço, é um livro que vale muito a pena se você gosta do gênero. A pergunta 19, você tem uma HQ? Tenho bem poucas HQs, mas uma que eu amo, 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 que eu amei, eu não esperava nada, eu fui ler de curiosidade mesmo, porque eu não sou muito conhecedora em HQs, não leio praticamente nada, mas quando eu fui ler o meu amigo Demer, eu fiquei assim encantada pela ilustração, pelo peso dessa história e pela carga dramática que tem essa história também, tem resenha dessa HQ aqui no canal, se vocês quiserem saber mais detalhadamente, é só procurar aqui o meu nome e o nome do livro. E por último, mas não menos importante, a última pergunta é, você tem um livro escrito por dois ou mais autores? Eu peguei um thriller que é um dos meus favoritos, um dos meus favoritos do ano passado, A Outra Senhora Parrish, aqui você vai ler somente o nome, Libby Constantini, só que ele é escrito por duas irmãs, é a Lini e a Valery Constantini, que são as duas irmãs que escreveram essa história incrível, tem resenha aqui no canal também. Então, só uma dica, se você se interessou por algum desses livros e quer saber a minha opinião, se eu já li, eu não li todos esses, se eu já li, você procura o nome do livro e o meu nome. Se tem resenha aqui no canal, vai aparecer e vocês confiram lá, beleza? Então, essa é a tag respondida, eu deixo aqui à vontade para quem quiser responder também, só marca a Bia e o pessoal que vocês já assistiram, que fizeram essa tag, deixa linkado no vídeo de vocês que é bem legal para compartilhar nosso booktuber aqui para quem ainda possa não conhecer, por acaso não conhecer esses canais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar um like para ajudar, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo, tchau!